Três toneladas de lixo eletrônico foram recolhidas na campanha desenvolvida pela Prefeitura de Araraquara através do Programa de Proteção à Natureza em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e o Departamento Autônomo de Água e Esgoto. Interessante é que eu busquei informações para me interar se essa campanha, como essa realizada aqui em Araraquara, já foi realizada, por exemplo, em Rio Preto, em Sorocaba, em Campinas, em Ribeirão Preto, na verdade, nas mais importantes comunidades do interior. E olha, não encontrei nada semelhante. Agora, se Araraquara, com os seus 230 mil habitantes, foram três toneladas, é de se imaginar quantas toneladas não seriam, logicamente, recolhidas nessas comunidades mais potentes, maiores que Araraquara. Agora, o que eu pretendo salientar com isso? Para onde estão indo ou para onde irão esses resíduos? Talvez, por essa razão, que Araraquara vem mantendo há anos indicadores que a colocam entre as melhores cidades do país, há pelo menos 15 anos seguidos. Porque Luiz Antônio Anci, eu tentei procurar ontem, o que estão fazendo com esses restos de aparelhos eletrônicos nessas cidades importantes. Como Sorocaba é uma mini capital, está certo? Rio Preto cresce a olhos vistos, Ribeirão Preto é uma outra mini capital. E eu não vi nenhum tipo de ação como essa feita em Araraquara. Então, a gente pergunta para onde esse lixo eletrônico está indo ou irá futuramente? Então, a gente fica realmente muito preocupado pela falta de um programa de proteção ao meio ambiente. Na verdade, Madalena, esse programa realmente é bastante importante, mas você pode observar que ele só é possível porque sempre existe a parceria com uma empresa privada que trabalha com a reciclagem desse material, porque as cidades não têm, elas não dão conta do próprio lixo sólido gerado nas casas, o lixo comum, o material reciclável comum, quanto mais com o lixo eletrônico, que aí tem que ter mão de obra especializada para separar, porque são peças muito pequenas. Cada uma dessas peças possui um tipo de material diferente, altamente poluente, mas que também são materiais bastante nobres e que devem ser reciclados. Então, nesse caso, há essa parceria com uma empresa que faz a reciclagem desse tipo de lixo. Teria, sim, que ser estimulado que outras empresas surgissem nesse ramo de negócio, nessa reciclagem de eletrônicos, e que isso fosse realmente estendido para as outras cidades. Porque essa própria empresa que fez essa ação aqui na cidade de Araraquara, ela já fez em outras cidades. Mas eu imagino, como você mesmo lembrou, imagina a quantidade de lixo eletrônico em cidades maiores que Araraquara, que não são gerados. Agora, a própria empresa não dá conta, talvez, de cobrir todo o interior, toda a cidade. Então, eu acho que o estímulo das cidades deveriam partir daí. Ter um local próprio para ser armazenado e sempre estar contatando esse tipo de empresa para que essas ações sejam feitas periodicamente, não uma vez a outra. Agora, muitas pessoas, às vezes, quando saem os indicadores, as pessoas, às vezes, colocam como ver de uma forma incrédula. Falam para o Araraquara, eu não vejo muita coisa e tal. Então, é que você não conhece as outras cidades. Então, por isso que eu digo você, as pessoas têm que ter uma noção de onde vivem, em comparação com as outras cidades. Então, Araraquara tem realmente uma qualidade de vida muito boa, e é por isso que nós temos que brigar, ir à exaustão para a cidade não perder a qualidade de vida que possui. Portanto, é isso que eu fiz. Eu insisti ontem, tentei procurar Sorocaba, Campinas, para ver como está funcionando a questão de proteção ao meio ambiente. Olha, não tem nada parecido com o Araraquara, sinceramente. Pois é, mas agora essa questão do descarte desse lixo eletrônico, a gente não pode ficar muito animado, não. Eu concordo com a Nancy. Essa foi uma ação com uma empresa também, que evidentemente tem interesses econômicos nessas ações e tal. Tudo bem, não é um material que a gente vai ganhar absolutamente nada com ele, podemos repassar para quem quer que seja. Agora, é uma campanha, e no dia a dia? E as pilhas que hoje já estão gastas, usadas, vão para onde? Então, falta aí um trabalho mais efetivo, falta conscientização. A gente não aprendeu nem separar o lixo reciclável do lixo orgânico, quanto mais o lixo eletrônico. E Araraquara, em recolhimento de lixo, através do lixo reciclado, é uma cidade que tem a maior evolução no país. Sim, exatamente. Tem grandes avanços, mas a questão do lixo eletrônico, não estou criticando Araraquara, não. Estou criticando o comportamento da sociedade, que ainda precisa evoluir muito para fazer realmente a destinação correta desse material que é nocivo ao meio ambiente.